A família da adolescente tenta entender o que aconteceu. Eu quero saber o que aconteceu com a minha filha. Entendeu? Minha filha mora em Santa André, eu não sei que ela veio parar nesse lugar. Entendeu? Eu quero saber o que aconteceu. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Até agora minha filha está aí, nós não podemos reconhecer o corpo. Desde onde nós está aqui, vindo para cá, entendeu? E nada de mostrar a minha filha para nós. Camille Vitória Cardoso, de 14 anos, saiu de casa no último sábado, dizendo para a avó que iria a um shopping em Santa André, no ABC Paulista. Mas não voltou para tomar insulina. A adolescente era diabética. Falava para ela, Camille, você sabe a hora de vir? Eu sei, vó, que seis horas ela toma insulina, né? É, umas seis e meia. O máximo sete horas eu tenho em casa. Eu disse, tá bom. Só que nesse sábado agora, deu seis e meia, deu sete horas, nada. Eu fiquei ligando, nada. Eles bloquearam, me bloquearam no zap. A família só ficou sabendo da morte de Camille no dia seguinte, à noite. Ela veio de Santa André com um rapaz e outro adolescente para esta chácara em Araçoiaba da Serra. No local havia outras pessoas, casais também de Santa André. De acordo com testemunhas, os três ficaram bebendo a noite toda e também teriam feito uso de lança-perfume. No domingo, Camille começou a passar mal e já chegou inconsciente ao pronto-socorro da cidade. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Diz que ela entrou em óbito por causa de muita bebida, lança-perfume, entendeu? E quem trouxe, que deram para ela, quem trouxe ela foi três adultos, junto com a menina, a Ivanda. Foi o que falaram para nós aqui. A família ficou por horas na porta do IML de Sorocaba, aguardando a liberação do corpo.